O senhor visitando Cajazeira, Souza, Pombal, Patos, após eleito, o senhor cumprindo aquilo que o senhor prometera, de que visitaria o sertão, entregando as carteiras, conversando com os filiados. Exatamente, a gente nesse primeiro momento veio ao encontro dos associados, para no primeiro momento agradecer a votação que nós tivemos aqui, não só em Cajazeira, mas em todo o sertão para a Ibana, e no momento nos colocamos à disposição, a entidade, a API de todos os associados, e isso é o que a gente vai fazer, promovendo cursos, trazendo debates aqui, seminários, enfim, tudo que a gente puder trazer para o interior, nós vamos trazer porque eu tenho, nos meus dois mandatos, de 2003 a 2009, eu sempre gostei de interiorizar muito a associação para a banha da imprensa, ou seja, vir, visitar as bases e saber quais são as necessidades, e é isso que eu vou fazer até o último dia do meu mandato. Para quem está assistindo a TV de A do sertão e não é afiliado à API, mas tem o DRT, enfim, e como fazer? Principalmente aqueles amigos que estão lá no Vale do Pinacó e pela Saparaíba fora. Olha, nós temos aqui um representante que é Marcos Rodrigues, Cajazeira e região, Então, Marcos está habilitado, Marcos tem credenciais para falar sobre a API, porque ele é o representante da imprensa paraibana aqui em Cajazeiras, então você procura Marcos Rodrigues, os radialistas que ainda não são só da API, jornalistas, enfim, a imprensa de modo geral que tem direito, e nós receberemos esses encaminhamentos de Marcos Rodrigues, e depois de analisarmos com a comissão de ética em João Pessoa, nós emitimos a carteira como sócio da entidade.